Como sabem alguns de vocês, eu sou psiquiatra e fui político também no tempo em que a política não dava dividendos. Às vezes escrevo, escrevi sobre várias coisas e até escrevi sobre economia. Sou um cidadão ativo, mas acima de tudo eu sou médico. E é nessa qualidade de médico que eu vos vou falar porque a profissão de médico influenciou muito a minha identidade como pessoa e como cidadão. De qualquer modo, sendo médico, provavelmente eu não posso saber só medicina, porque o médico lida com a vida e lida com o comportamento humano. Isso não é coisa que caiba apenas num compendio de medicina e também não em vários tratados de medicina. Nesta imagem podem ver dois corpos vivos. O que está à esquerda, não deve ser difícil de identificar, é uma estrela do mar que nós encontramos aí nas nossas praias. O que está à direita, não sei se será o outro bicho, não é um oriço de mar. Poderá ser uma cela também, salvas as dimensões, mas não é nada disto. O que está à direita é um plano de uma aldeia primitiva desenhado por Levi Strauss. Quando nós nos damos conta que tentamos perceber a vida desde a cela até o organismo e até ao local onde o organismo vive, que são normalmente as comunidades, nós percebemos muito rapidamente que um organismo é semelhante a uma cela também, mas é também semelhante na sua estrutura a uma comunidade humana. Se um extraterrestre aparecesse na Terra à procura da vida, a primeira coisa que poderia imaginar como um corpo vivo seriam as nossas cidades que estão agarradas à Lapa, agarradas à Terra como se fossem lapas fluorescentes. São cidades onde existem artérias, por exemplo, que são as vias de comunicação, tal como nós temos as nossas artérias. Tem fronteiras, que na Idade Média eram as muralhas da cidade, mas agora estão cada vez mais diluídas, que são como a nossa pele. Mas uma pele cada vez mais diluída neste momento, à medida que as cidades vão perdendo autonomia e vão ficando mais dependentes do exterior. Claro, tem aquele problema do consumo interno, como vocês sabem. Bem, por estas razões todas, eu acabei por me interessar também por política, convencido que os políticos são uma espécie de psiquiatras das cidades. Tal como os psiquiatras têm que manter a identidade e conservar a coesão do corpo, também os políticos têm que manter a identidade de uma cidade e do Estado-nação onde ela se insere e manter a coesão dessa cidade. Também me interessei por economia porque fiquei com a ideia de que os economistas são uma espécie de médicos das cidades. Ou seja, eles são mais visíveis quando atuam, quando as cidades estão doentes. Mas de qualquer modo, eles tentam tratar as cidades. Agora, também é a verdade que os economistas são políticos que não se assumem. Dizem que são técnicos, mas de facto acabam por fazer político. Da mesma maneira que todos os médicos, quando fazem medicina, quando falam com o doente, são psiquiatras também. Porque criam esperança, porque falam com as pessoas. Às vezes fazem boa psiquiatria, outras vezes fazem má psiquiatria. De qualquer modo, a economia é uma disciplina recente e o saber dos economistas não se compara, penso eu, com o saber da medicina que tem quatro milénios já de existência. Esta analogia entre a medicina e a economia é assumida pelos próprios economistas. Quando Timothy Geithner, que era então secretário de Estado da Administração Obama, em 2009 deparou com a crise do subprime e tentou resolvê-la, várias pessoas estavam de volta da situação para tentar resolvê-la, onde é que ele foi buscar a primeira ideia. Foi exatamente a Hipócrates. Primo, não sério. Ou seja, antes de mais, não fazer mal. E o que ele fez então, nessa altura, foi recapitalizar os bancos com o dinheiro dos cidadãos. Foi fazer uma transfusão de sangue. Bem, muita gente critica o Tim Geithner por ter feito apenas isso. O sistema, mas de qualquer modo ele manteve o sistema vivo. Bem, o sistema continua doente, mas apesar de tudo está vivo. Às vezes, parece-me que os economistas são um pouco como aqueles médicos sem escrúpulos que ganham com a doença e às vezes mantêm as pessoas doentes para poderem lucrar ainda mais. Mas vamos adiante. O Tim Geithner podia ter feito outras coisas na altura, dizem também os seus críticos. Ele poderia, por exemplo, ter drenado e desinfetado os abscessos que estavam no banco, podiam procurar batérias escondidas, que elas existiam por lá, e podiam até fazer pequenas cirurgias. Mas talvez o mal do Tim Geithner e dos economistas atuais forem não saber mais medicina do que os euforismos primitivos. Aliás, quando percebemos os tratamentos que os economistas fazem agora, eles são exatamente os tratamentos que os médicos primitivos faziam. São amputações, sangrias, purgas e dietas de emagrecimento. Bem, existem também as transfusões, mas isso é só para os bancos. Bem, isto era só para dar o contexto da minha apresentação, porque eu vou-vos falar fundamentalmente de uma experiência que eu tive em 1969 e que marcou profundamente a minha vida. Vou já dizer, e já está aí escrito, que foi um filme do Eric Homer, Manuí, Chimô, em 1969. Bem, toda esta questão começa com o pensamento 233 de Beléncio Pascal. Eu então, na altura, desconhecia. Pascal tinha a ideia de que a existência de Deus, a probabilidade de Deus existir, seria para aí 50%. Mas ele achava que era melhor apostar na sua existência, porque se perdesse a aposta, ficava tudo na mesma e não perdia nada. Mas se ganhasse a aposta, ganhava infinitamente, porque ganhava o paraíso e a vida eterna. Neste filme de Homer, um personagem que é o Jean-Louis, o personagem Jean-Louis, que é Jean-Louis Trantignan, que é um matemático católico, discute os pensamentos de Pascal com Antoine Vité, que no filme é um filósofo comunista de Videla. Jean-Louis não gosta da religiosidade de Pascal, mas Videla acha que a aposta de Pascal é perfeitamente atual na perspectiva dos seus ideais. De facto, para ele, a probabilidade da história ter um sentido era baixa, para aí 10%. Contra a probabilidade da história não ter sentido, que seria maioritária, provavelmente 80%. Mesmo assim, o Videla apostava na probabilidade baixa, nos 10%, porque só aí é que ele poderia ganhar a esperança e se apostassem nos 80%, ele perdia a esperança e perdia o sentido da sua própria existência. Bem, agora pergunto eu, o que é que isto tem a ver com a medicina? Eu acho que tem tudo a ver. Quando um doente está perante um médico e lhe faz um diagnóstico, o médico sabe qual é a probabilidade de sobrevida desse doente, qual é a probabilidade de cura ou a probabilidade de morte. Imaginemos que a probabilidade de sobrevida, a probabilidade de cura, é para aí de 1%, contra a probabilidade de morte, ou a probabilidade de não se curar, de 99%. Agora pergunto eu, onde é que o médico aposta? Não é preciso pensar muito. O médico vai apostar exatamente no 1%. Nós aprendemos muitas vezes a perder e a lidar com as perdas que temos. Isso é importante na vida também. Mas quando ganhamos uma aposta destas, fazemos uma grande conquista. E toda a evolução da medicina, e tudo aquilo que sabe, e tudo aquilo que foi feito, é feito à conta destas pequenas e grandes vitórias que vamos tendo. E o certo é que, graças à medicina e às ciências da vida, a esperança de vida foi duplicada num século. Bem, o médico tem que ser assim, porque lida com a vida. E a vida é a coisa mais improvável que pode existir. Por exemplo, aquilo do cálcio que nós ingerimos com os iogurtes e com o queijo, ir diretamente para os ossos e adquirir aquelas formas dinâmicas dos ossos. O ferro que nós comemos com as covas vai diretamente para o sangue, para as hemácias. O fósforo junta-se estrategicamente entre as células, as moléculas de fósforo, três a três, para fazer pilhas energéticas. O sódio e o potássio, que nós tomemos com a sopa e com as coisas salgadas ou não, vai depois para os neurónios e anda para dentro e para fora dos neurónios, não vai e vem, para gerar um influxo nervoso. E os glícides, os hidratos de carbono, que entram no organismo para depois entrar no ciclo de Krebs e produzir energia, depois daquelas metabolizações complicadas. Os aminoácidos que nós comemos com a carne ficam todos separados e depois juntam-se todos uns aos outros para formar as proteínas do corpo. Tudo isto é altamente improvável. O que seria mais provável era que tudo ficasse misturado e inerte dentro do estômago. Mas não é assim. Aliás, por exemplo, uma cidade que pode reunir milhões de pessoas, milhões, às vezes 18 milhões, juntas a conviver pacificamente, a cooperar umas com as outras, é uma coisa altamente improvável. O mais provável seria que ela fosse toda desorganizada e ninguém se entendesse. Bem, o mais provável, 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 mesmo certo, aliás, seguro, é a morte. Mas ninguém está a apostar nisso. Espero. E provável também é sempre o caminho para a desorganização, que é o que nos fala o segundo princípio da termodinâmica, a lei da entropia. Ok. Bem, de qualquer modo, os médicos às vezes ganham e às vezes há pequenas vitórias que são vitórias improváveis. Mas essas vitórias também nascem das chamadas profecias autorrealizáveis. O paradigma de uma profecia autorrealizável é a situação, por exemplo, de uma rapariga que acha que ninguém gosta dela. E porque ninguém gosta dela, torna-se antipática. E como se torna antipática, ninguém gosta dela. Ou seja, a pessoa profecia foi confirmada. Se ela achasse que as pessoas gostavam muito dela, tornava-se simpática, as pessoas gostariam mais dela e essa profecia seria também confirmada. Quando nós acreditamos na cura e na improvável possibilidade da saúde, isso é o primeiro passo para desfrutar dela. As profecias autorrealizáveis empregam todas as ciências humanas, desde a psicologia, mas também a economia, por exemplo. Por exemplo, se ocorrer a crença de que um banco vai à falência, toda a gente lá vai levantar o dinheiro e o banco vai, de facto, à falência. Mas o pior é que o sistema económico financeiro atual se baseia nas profecias autorrealizáveis instituídas pelas agências de rating. Só que as apostas nunca são na esperança, mas sim na desgraça. Uma probabilidade de sobrevivência de 60% já é demasiado baixa para os financiadores, chamados investidores, que instituem uns eufemísticos prémios de risco, aumentando os juros e reduzindo as probabilidades de sobrevivência ainda mais. Isto é uma profecia autorrealizável. E é isso que acontece em vários países, como sabem, em Portugal e com as instituições portuguesas. Mas, de qualquer modo, o sistema financeiro atual não é um sistema ligado à vida. É sim um sistema de destruição e de guerra, provavelmente da guerra do século XXI, onde não se podem usar armas explosivas. Bem, de qualquer modo, a filosofia do atual sistema económico também nasceu de uma má interpretação dos fenómenos da vida, supostamente propagados por Darwin. A ideia básica é que a vida nasceu da competição entre as espécies com a sobrevivência dos mais fortes. Mas esta interpretação esquece uma coisa que todos os médicos, biólogos e estudiosos da vida sabem. Aquilo que permite a vida não é a competição, é a cooperação entre seres diferentes. Um organismo, por exemplo, é composto de órgãos e células completamente diferentes umas das outras, que podem eventualmente competir, mas fundamentalmente cooperam umas com as outras para a sobrevivência comum. Se uma espécie celular competir com todas as outras, e isso às vezes acontece, e ganhar e vencer à conta da destruição das outras, sabem o que é que acontece? É um cancro que acaba por destruir o organismo e destruir-se a si próprio também, porque as estrelas não podem viver fora do organismo. Nós próprios, humanos, não podíamos sobreviver sem a floresta de micro-organismos que existem na nossa pele e vivem nas nossas mucosas. Se nós limpássemos completamente as nossas bactérias intestinais, por exemplo, deixaríamos de ter canestinitizadas as vitaminas. Bem, talvez pudéssemos comprá-las no supermercado, um pouco mais caras. Outra coisa é que o homem é uma das espécies dos seres mais fragos da natureza. Não tem garras, não tem dentes, não tem força, não tem volume, não tem corrida, mas o homem conseguiu sobreviver. Ainda por cima, o homem, quando nasce, é prematuro, não tem qualquer autonomia, mas a espécie humana conseguiu sobreviver à custa de quê? À custa da cooperação com os seus semelhantes através da cultura. Na verdade, a competição, ou a lei da selva, muito francamente, só existe para os selvagens. Os nichos psicológicos, por exemplo, são compostos de diversas espécies que cooperam umas com as outras. O próprio ecossistema, que torna a vida possível, implica a conservação de seres diferenciados e com funções completamente diferentes. Bem, os economistas e os políticos, afinal, os economistas também são políticos, do mesmo modo que todos os médicos praticam psiquiatria às vezes sem dar por isso, mas os economistas e os políticos poderiam aprender um pouco mais com as ciências da vida. Podiam, por exemplo, aprender a olhar para a cooperação e a apostar na esperança, mesmo que a sua probabilidade fosse baixa. Por mim, eu sempre apostei na esperança. E acredito e aposto em estar aqui, daqui a 1, 5, 10 ou 20 anos e continuaram a apostar na esperança, embora essa probabilidade seja cada vez mais baixa. Mas se não estiver aqui, eu acredito e continuo a apostar que muitos de vós, depois de mim, continuam a apostar na esperança. Para suportar esta nossa aposta, nós temos a verificação de que a vida, apesar de bastante improvável, teima em existir. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.